Espero que o som esteja bom Música Começando, tipo Falar do... Eu tava com essa ideia na cabeça de começar a fazer stream Pra botar no canal lá do Capitão Nabu Ahn... Hoje Tá sendo mais pra teste Mas... A ideia é pegar tipo Toda quinta-feira ou todo Todo dia da semana que eu tiver disponível assim E fazer stream dos joguinhos legais Pra ver se cresce também no Twitch Então hoje Eu... Vi um jogo que tava... Que saiu uma tradução recentemente Então eu vou pegar esse jogo pra testar Pra ver se é legal assim Pra quem não conhece também vai ter bastante coisa interessante Então... O jogo pra quem tá na stream agora já vai saber o que que é né O que tá escrito no título Mas pra quem não sabe Pra quem... Pra quem... E... Chegou assim de... Do nada É este jogo muito... Muito bonito aqui Cadêe... ... Eu não sei se faz barulho de Windows na gravação Mas espero que não Essa intro tá em japonês, mas o resto do jogo foi totalmente traduzido pra inglês. É um joguinho aí meio... meio famosinho, né? A série meio famosa no caso, que é a série dos... dos Churros e... Bom, como nem eu nem vocês entendem essa intro, eu vou logo pro começo. Só que é um Touhou meio diferente, é o Puppet Dance Performance Shard of Dreams, que é a expansão do jogo. Eu joguei o Puppet Dance Performance original, mas não joguei o Shard of Dreams, aí eu vi que saiu a tradução bonita em inglês. E eu vou... aproveitar e jogar, assim, pra... Se eu tiver saco, eu vou provavelmente jogar até o final, o que significa que vai ter mais strings, assim. Vamos ver... Eu não tenho save file antigo, tudo bem. Ei! Ei, é hora de se levantar. Vamos começar com... Oi! Que tal? Finalmente você está aqui. Como você se sente? Eu? Meu nome é Yukari Yakumo. Essa é a primeira vez que nós nos encontramos, sim? Isso pode ser uma... é... pergunta estranha pra você, mas você já ouviu falar de Gensokyo? Gensokyo. Eu não sei a tradução, me desculpe se eu estiver errado. Claro, os fãs de Chuhu. Ah, de... Ah, nunca ouviu falar de Gensokyo. Gensokyo é um... é o lugar que pertence a todos que já foram esquecidos. O mundo onde as... os abandonados se juntam, incluindo aqueles que foram só conhecidos através de folclore. Hum... parece que você já está... é... entrosado nisso. O fofo... Que ser interessante você é... Já que... estamos tão interessados em um ao outro, se importa se eu aprender mais sobre você? Em primeiro lugar, você é um garoto ou uma garota? Hum... onde... Que tipo de jogo eu começo perguntando assim, se eu sou um garoto ou uma garota? Obviamente... eu sou... uma garota, né? Porque... Porque sim, porque eu quero ser. Quer dizer, hum... Hum... Qual é seu nome? Deixa eu... Pensar num nome... Um nome que não seja louca porque eu já... Porque alguns... Alguns caras do canal, né? Já... Adoram colocar o nome dela pra... Certos pokémons, tipo o Gardevoir... Hum... Que tal... Hum... Já que é capitão Nabo, então o nome dela vai ser Nabinha. Tá bom... Nabinha, certo? Certo. Nabinha. Que nome bonito, é? Muito bonito. Por que eu perguntaria essas questões básicas? Você... Pergunta? Bom... Não custa nada perguntar... Seu nome é o que define você. Mantenha ele seguro, ok? Próxima estação... É... No templo Hakurei. Bom, já é quase hora. O tempo voa tão rápido, não? Talvez nós vamos nos encontrar de novo alguma hora. Vamos deixar a diversão pra depois. Hum... Tem um trem aqui... Esse... Esse jeito de se mexer... Esse som de... Me lembra... Um jogo... Que eu acho que eu nunca vi no canal do Capitão Nabo. Hum... Na frente do... O templo Hakurei. A meta é aqui. Tá. Ah, essas músicas de Touhou. Ah, tá. Tá bom, eu vou pro templo. Desculpe. Pra quem não conhece Touhou, tem um pouquinho de história do original de Touhou. Que nem a Yukari falou, agora não começa de ser o Gensokyo, que é um lugar onde as coisas esquecidas vão parar lá. Mas... Esse jogo é um spin-offzinho. Não é oficial, mas é bem maneirinho. Ah, parece só outro... É o templo abandonado. O mito de... De ter... Esqueci... Não se traduz isso, mas é... Mas é daquele filme da... Não é daqueles filmes do... Esqueci o nome do cara. É... Aumenta o som de DJ. Olha isso. Esse cara assim. Mas o meu... O meu som tá bom, né? Só do jogo. O mito diz que tem um caminho que conecta Gensokyo deste templo. O que é Gensokyo? É um mundo diferente, ou universo. O que é Gensokyo? E aí você está interessado neste lugar? Isso significa que você sabe sobre Tohô. E aí... Qual é o seu personagem favorito? Hum... Essa é uma questão bem importante. O que vocês vão descobrir em breve? Um dos meus favoritos é a própria Yukari, que apareceu antes, mas como eu já joguei antes e joguei com ela, eu vou escolher a outra personagininha. Tem até dos personagens do Touhou 15. E essa sumereca do último jogo de luta. Eu vou escolher a Kokoro. Tá ficando quente aqui, sabe se tem alguma coisa de vender os drinks? Tem uma pessoa dormindo. Pessoa normal, provavelmente. Não tem emo. Nada dentro. Que bom que eu já posso correr. Não tem erro, peraí. Hã? Hã? Hum? O que é isso? Essa grama... É muito... Pokémon! Pokémon! Corre! Não deixa escapar! Ah, não tem reflexo. Achava mó legal na Ruby Safira que tinha reflexo na aula. Pra mostrar a tecnologia. Bem-vindo ao mundo. Quem só que eu aceito é tudo. Isso é uma frase bem cruel. Sumiu a coisa. Ah não, tem reflexo sim. Era só o ângulo. Ah que... Que coisa estranha. Eita! Ei, por que você tá aí parado? Tem um... Uma boneca na sua frente. E você vai ficar aí parado fazendo nada? Espera um segundo. Você sabe sobre as bonecas? Sobre os... Acho que boneca é uma boa tradução, não é? Hum... Você é do mundo de fora, não é? Mundo de fora... Ok, escute. Essa coisa aí na sua frente é uma boneca. Essas coisas de repente apareceram e se espalharam por todos os lugares. Essas coisas pequenas vão te cercar em grama alta. Então é melhor que você tenha suas próprias bonecas prontas. Ah, certo. Eu esqueci que você é do mundo de fora. Agora... Bom... Você não vai ganhar nenhuma experiência só ficando aí... Falando com... É hora da... Da... É coisa de verdade. Agora, pega minha boneca e vamos ver o que você pode fazer. Eita! Hum... Por que que apareceu a boneca que eu escolhi? Agora fica tipo... Se você não percebeu até agora... Agora fica totalmente evidente que esse jogo... É pra ser uma mistura de Touhou com as... Garotas de Touhou. E... Pokémon. Tanto que no título do coisa tá tipo... É... Tanto que o título do negócio tá... É... Talvez. Os cuidados três minutos estão dancados... Obrigado. O que éawi? Espeito rápido. E olha ali. Tem esse tipo estranho, o tipo dos sonhos. Ah não, eu não tenho pokebolas. O que eu faço? Parece mais durão do que a maioria. Eu acho que você não pode derrotá-lo. Hã? Não, mas eu tava quase derrotando. Hum, isso é estranho. O que que ela quer? Ah, ok. Eu selei uma Kokoro selvagem. Você quer dar um nome pra Kokoro? É, não vou deixar sem nomes por enquanto. O que? Você a destroou ela? Isso é estranho. Normalmente você tem que usar um fio de selo pra fazer isso. Eles não... só decidem te seguir. Essa boneca é especial ou você é uma exceção? Eu não tenho ideia do que tirar disso. Bom... é... Não adianta ficar aí parado só pensando sobre isso. Vamos... é... Vamos pro templo Hakurei e ver se as pessoas podem te ajudar. O que você tá olhando ali? O que você tá olhando ali? Venha pra cá. Sete mil pontinhos. Ah, eu vejo. Então... é... foi por isso que você trouxe a Nabinha aqui. Se é sobre isso... então me deixa falar. Bem... eu não sou bom em te explicar, mas eu seria bem grata se você me ajudasse com isso. E deixasse minha vida mais fácil. Aham! Meu nome é Sanai Kotiya. Esse lugar é completamente separado do de onde você viveu. Por uma grande barreira. É chamado de Gensokyo. O que? Você sabia disso já? Nós podemos... é... ir direto ao ponto então. Atualmente a Gensokyo está sendo invadida por bonecas. Nós não descobrimos qual era a causa disso ainda. Começou durante essa primavera, se eu me lembro bem. Eles de repente apareceram do nada e... Ninguém entendeu o que que eles fizeram. A população deles cresce tão rápido que eu sozinho não consigo suprimir mais eles. Eu estava melhorando a barreira pra prevenir esse incidente de sair pro mundo de fora. Mas o fato de que a Nabinha se perdeu aqui significa que a barreira está longe de estar perfeita. E Nabinha não pode retornar se a barreira ficar com este poder de luta. A pessoa que cuida dessa barreira, a Reimo, está ocupada resolvendo o incidente e... Ó, falando da Reimo. Por que as pessoas estão juntas aqui? Você está bem na hora. Essa garota Nabinha acabou de sair da barreira do mundo de fora. Ah, isso está mais frequente esses dias. Não só pra mencionar, Nabinha tem um talento de cuidar de adestrar puppets. As bonecas... Hum... Você não parece ter relação. Mas eu vou ficar de olho em você. Você é Nabinha, certo? Por favor, não se envolva muito. Só fique... Por baixo até que a gente resolva essa bagunça. Você não pode voltar pro seu mundo até neste momento, de qualquer jeito. Eu estou ficando cansada. Agora saia daqui. É... Então nós fomos expulsos. Nabinha, a senhora que você encontrou antes era... A pessoa que cuida da barreira, a Reimo. Pelo que ela disse, é bem improvável que ela vai diminuir a barreira pra você. Não se preocupe. Pra mim, vai ser facinho. É... Vocês... Aproveitem o... O... A luz do sol aqui. E eu vou terminar antes que vocês possam colocar óculos de sol. O quê? Você quer vir comigo? Isso não é se... Isso... Eu não sou... Não estou sendo... Metida, mas o que você pode fazer? Bom, você parece ter potencial. Vamos testar isso. Sua pequena amiguinha ainda está te seguindo? Aí está. É hora de um duelo de bonecas. Já que você é tão amador, eu vou te emprestar... Vou te dar alguns minutos pra você se preparar. Fale comigo quando você estiver pronta. Não tem como escapar. Eles lutam isso. Já estou pronto. Certo. Vamos ver qual é o... O que é o melhor que você pode fazer. Garota mágica normal. Marisa. Quero lutar. Ah, não. Uma das coisas que eu... Acho muito legal desse jogo é que eles pegaram as músicas tradicionais de Torro. E deram uma misturada assim com música de Pokémon pra ficar... Dar um ar de Pokémon também. Comecinho é muito Pokémon. Mas essa parte da música é... Bastante de... De Torro. Não lembro qual é a Tronch. Acho que é a música da Moreza mesmo. Uou, você mandou muito bem pela sua primeira tentativa. Você pode ser útil. Tá certo. Eu vou continuar andando. A Sanai deve ter... É... Vai tomar conta do resto agora. Eu tenho que... Ir na frente da arena, sabia? É... O... O Inaba... Com o amigo meu... Tá aqui no chat. Falou que é o tema da Moreza assim. Ele é um... Grande... Maior entendedor de Chuhu do que eu. Então é... Legal. E aí vai ela. Ah, estou bem curiosa sobre o seu talento. Pra... Adestrar... As bonecas. Eu acho que tem algo muito especial sobre você. É bem... Difícil de pensar como... Uma pessoa enorme... Seria capaz de atravessar a barreira reforçada. Ah, e aliás... Algumas pessoas na Vila Humana estão investigando bonecas. Talvez você possa começar a encontrar pistas aí. Infelizmente eu tenho que ficar aqui como... É... Ficar aqui de guarda quando a Rima estiver fora. Você... Fica aí sozinha. De aí por diante. Você vai ficar bem com a sua boneca? Tenho certeza que ela vai ser a sua melhor aliada. Você também pode aprender mais sobre o nosso mundo na Vila Humana. Que tal... Visitar um... Antes? Eu te garanto que... Você não vai se desapontar. Então vamos lá para a Vila Humana. Eu e minha boneca aqui. Eu tá meio triste porque... Espera um momento. Por favor. Só mais uma coisa. Escalar essa montanha vai ser realmente difícil só para você e sua boneca. Mas... Aqui tem alguns itens que vão te ajudar. Ei... Eu consegui 10... Fios de... De selo. Que na verdade são... Pokebolas. Você... Pode usar essas para selar uma boneca selvagem. Ele vai te juntar depois que você derrotar ele se for selada. Deixa eu ler o manual para você. Durante uma batalha... De bonecas você pode usar um... Pokebola para... Do menu de batalha. É... Isso vai causar a... Que a boneca seja selada. Uma boneca selvagem... Que estar selada vai te juntar depois de ser derrotada. Mas... Você não pode usar... Pokebolas. Nas bonecas que são... Usadas por outras. Agora você é uma expert em... Capturar. Leva isso com você também. Caixa de bonecas. Se você já tem 6 bonecas na sua equipe. Qualquer boneca nova obtida vai ser mandada para essa caixa. Você pode abrir e trocar as bonecas na caixa com essas na sua equipe. Você pode acessar a caixa interagindo com as bonecas aqui que você encontrar na sua aventura. E é tudo isso que eu tenho para você. Boa sorte na sua viagem. E... Como é essa aventura de... Nabinha. A capturadora de bonecas. Rota 1. O que é que vai ser a sua foi? Não sei. Mas se eu não sabia. Hummm... Vamos lá, né? A minha ideia não vai ser, tipo, capturar todas... Mas... Ó, uma coisa diferente de Pokémon é que eu usei o negócio de, sei lá... Mas não captura na hora, eu ainda tenho que derrotar ela. E aí, como eu usei o negócio de, sei lá, ela foi capturada. É... Não precisa de um nickname pra ela. Vamos ver o que mais eu acho. Daí eu sei, é uma das fadinhas iniciais lá da... Do Chorro... Vamos... Eu vou... Como eu já joguei uma vez isso, eu vou tentar usar outras bonecas que eu não usei na minha primeira vez. Mas... Mas tem umas partes novas que eu não joguei ainda, então vai ser legal. Pra mim também. Não precisa de nickname. E aí... Aí... Eu tinha... Eu tinha o Gerson mesmo. Se eu não me engano, quando eu usei ela... Porque ela era, tipo, super romana. Não era, tipo, super romana! Não era, tipo, super romana! Não precisa de nicknames Será que eu vou achar algo mais legal? Outro team Opa, zé, eu vou pegar ela Legal que também eles modificaram os ataques e os triples Meio que tenho que decorar de novo os tipos de Pokémon Vamos para a vida dos humanos Acho que não vai ter mais nada, é super interessante Fujiwara Senbei, o que é isso? Ah, cura um pouquinho Oferta Oferenda Eita Quando dois olhos de poupeteiros se encontram, isso significa que temos que batalhar Mudou uma Nazrin Nazrin A boneca rato Ela consegue, eu não sei, fazer a voz da Pokédex direito Muito fácil do jogo O bom é que Eu já tenho um esquema de De XP Share Que todo mundo pega Experiência Cuidado, tem mais pessoas querendo batalhar ali na frente Obrigado por vocês Tipo Shenn Se não achar alguém legal para botar no time Eu vou treinar mais os outros bichinhos Pra não ficar só nessa de treinar o inicial infinitamente Ter ele over level em relação aos outros Você acabou de virar um papeteiro? Vamos ter uma batalha amistosa Ele foi enviado Tem um lugar pra descansar aí em frente, deixa a sua boneca descansar bem Estou evitando os matinhos porque as bonecas aparecem nos matinhos? Tem uma pedra, parece ser quebrado Isso aqui é o equivalente a um centro Pokémon E aqui é o equivalente a repel, esse daqui é equivalente a Pokéboss Estou esperando as minhas bonecas curarem Lembre-se, as bonecas não são ferramentas Deixa elas descansarem se elas estiverem cansadas Ufa, uma depois de outra As bonecas estão me desafiando para a batalha Estou cansada Ah, suas bonecas parecem cansadas Mas já tem mais um pouco até a vida dos humanos Ah, vamos ver aqui Eu imagino que vai ser meio chato pra... A gente vai ver aqui grindar assim Porque vai ser realzinho aqui Grindar é muito chato pra demonstrar Eu pelo menos acho que... Eu vejo bastante gente que eu também acho Aí se o Dracalo tiver que grindar em alguma parte Eu vou fazer up stream mesmo porque... Pelo amor... Dicas, suas bonecas aprendem skills com pps ganhas na batalha Você pode... Tá... É um pouquinho diferente aqui nas... Pra aprender as habilidades Porque... 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 Isso daqui é um sistema que eles fizeram muito legal Que esse é o sistema de... De... De EV, né? Do Pokémon Só que eles colocaram... Que você pode escolher o... O status que você quer Se tivesse no... No jogo de Pokémon de verdade É sempre muito bom Ah... É aqui das habilidades Vamos aprender isso Hum... Um ataque normal... Tá bastante criticamente É do tipo Void Hum... Esse daqui eu não tenho... Estou cortes Um... Tipo... Cada Puppet tem uma marca... Que melhora as habilidades... Cada tipo de marca... Melhora... Diferente as status... E se vocês vão ver mais pra frente? Tchau... O garoto tem 2... Tchau... Eu tô até... Tchau... 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 Não deu perhaps que foi naquela época. Posso colocar dois efeitos... Posso tacar dois esses Poison pra virar um Poison mais pesado. Poison mais pesado diminui o HP mais rápido do que o Poison comum. Pliny Selvagem? Pode ser. Eu faço algumas coisas que pra streamar são meio zoadas. De fato, por exemplo, eu não sou o tipo de pessoa que costuma usar bastante Repel no Pokémon. Então... Mas nas áreas lá na frente eu vou ter que ou me acostumar com isso ou... Acostumar a comprar no Azuple da vida. Eu obtive uma Pokébola. Ah, você é o meu cara novo por aqui. Isso é um tipo de drichinho? Vamos voltar a olhar. Fazendeiro, eu estou eu que quero batalhar aqui. Xzoha... é um novo tipo de boneca Moon. Chamava de boneca Moonx. Minoriko, o outro tipo de boneca muito. Se eu não me engano, tanto a Minoriko quanto a outra lá que morreu, mas são uma coisa do outro. Não manjo tanto do... Isso manjo do Lorde algum, se eu não. Você vai matar. Você foi melhor do que eu pensava que iria. Tem um videogame aqui. Fragmento de magia, se eu não me engano, dá pra... Não. Relógio que dá pra vender. Que é uma... Você não ganha as coisas de dinheiro na batalha. Você tem que vender essas utensílias que você pega. Dicas úteis. Você pode colocar o bebê nos puppets. Tá. Você tá falando do bebê que eu falei. Nasrim. Um pokemon, um rato. Brito, acredito que eu meia capturado. Ops Ops E agora eu vou achar outra Espero que não demore muito Espero que não seja O boneca-mão rápido Dessa rota O boneca-mão rápido O boneca-mão rápido Ops 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 Na pior Dessa falta, pelo menos estou gringando mesela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, você deve comprar os fios pra pegar as bonecas. Quanto mais, melhor. Você não quer ficar sem fios quando você ver uma boneca que você quer. É, eu vou avançar a história que eu tô ficando meio sapicheira de ficar falando com essas NPC o tempo todo. Só precisamos descobrir onde que é a história. Aqui foi onde é a Flume. Essa pra cima. Eita, essa casa. Tem jardim aqui. Sekibank. A boneca sem cabeça. Quer dizer, ela tem cabeça mesmo. Dá pra entender, né? Critical Hit. A habilidade não pode penetrar a barreira. Esse, quando eu falar habilidade não pode penetrar a barreira, significa que não foi super efetivo. Eles não quiseram copiar a barreira de ser super efetivo, então... E ei, se ele é Sekibank. Sekibank sem nickname. Nem, mas perigoso. Vamos ver se tem mais alguém legal. Vamos ver se tem mais alguém legal. Ah, achei que tinha me dado, né? Mas é só coisa de revasiva. Vamos entrar aqui. Vamos explorar um pouco. Oi. O mestre está fora agora. Posso mandar uma mensagem pra ele? Oi. Então você é aquele que todo mundo está falando. Ah, me desculpa. Com licença. Deixa eu me introduzir. Eu sou a Akiu. Chefe da família Rieda. Eu li sobre você nas notícias do Tango. Parece que você é bem talentosa em manipular as bonecas. Eu vejo a Sanai e me disse pra encontrar aqui. Disse pra você se encontrar comigo aqui, né? Então você está investigando o incidente das bonecas pra você encontrar o seu caminho pra casa? Pra ser honesta com você, eu tenho pouca sabedoria, pouco conhecimento sobre o incidente também. A única coisa que eu sei até então é que as bonecas só podem ser leidadas por outras bonecas. Fomos capazes de defender essa vida desde que descobrimos os sistemas de selar as bonecas. Mas não parece que sobe a raiz do problema. Por favor, aproveite seu tempo aqui na vida enquanto continuamos a pesquisar as questões. Nós vamos informar você quando fizermos progresso na nossa pesquisa. Não temos nada muito notável. Mas eu aposto que vou encontrar algo que vai ser muito especial pra você e pro seu humor. Ah, eu quase esqueci. Eu vi alguns rumores sobre pessoas suspeitas se escondendo na vila. Eu não estou certo se esses rumores são verdade, mas é melhor informar você pro seu bem. Tipo aquela pessoa que estava disfarçada aí e a gente fala pra não quebrar o disfarço dela. Enquanto ele em pano, que diversão. Ah, eu não aprecio. A senhora está aqui. Está na sala, tá? Hum, o que é isso? Eita! Uau! Ele descobriu a gente! Corre! E... E... Hum... Cá! Você viu, velho? E é! Onde ele foi? Ela... O quê? O maior... Se você tem dúvida se é um personagem homem ou mulher, então chuta mulher que você vai estar 95% de chance de ter certo. Eu acho que só tem que expor um cara e uma tartaruga. Ou... Aquilo é uma tartaruga, não é? Hum... Pra onde vamos? Vamos... Pra... Obviamente... Ah! Tá bom, velho. O que é que ele vai pro outro lado? Pra baixo também vai estar bloqueado. Vamos ver se os carinhas aqui também estão bloqueados. Estão preparando essa coisa que você não pode passar? Ei... Adoro esses Rouge Blocks de Pokémon. Minhas bonecas tão bonitinhas! Hihihihihi! Ei... Não me olhe assim! Você vai parar de... Perturbar minhas bone... Meu tempo de admirar as bonecas, por favor. Tá bom. Essas boas fazem umas coisas estranhas com as bonecas aí. É. Não pode... Opa! Se você for isso, venha! Eu preciso... Não, não... Mas... Vou curar aqui pra aproveitar e vamos ver outra. Talvez ser minha rota de buscar a perda. Uma loja de pirissa, né? Aqui tem alguns itens que melhoram as estátuas, né? Deixa eu ver quanto eu consigo fazer de novo. Não, não. Não. Será que tem que voltar para o mundo? Aqui pra cima. Eita. Ah, tá. Ok. Eles encontraram a gente. O que a gente faz? Só deixa eles comigo. A mais forte pra derrotar eles. Uau, você é muito legal, sirna. Aliás. Esse é o humano que a Rebo viu antes? Eita. Ah, eles já estão aqui. Eu acho que não temos outra escolha. Todo mundo. Sai de perto da sirna e corre. É? Oi, sirna. Congelar! Nós somos a... A fronte de liberação das bonecas. Você vai ser derrotado por mim? É mais forte. Então... Tão mal que você vai chorar que nem um bebê. Isso significa guerra. Eita. Outro... Outro tema de batalha. Eu não dou uma Lumia. Que era uma das integrantes da... É engraçado que... As treina... As bonecas são... Basadas nas próprias... Treinadoras que falam. Por exemplo, uma sirna pode ter uma boneca da sirna. Ah, exatamente o que eu falei. A sirna com a boneca da sirna. A sirna desmaiou. Nossa, bastante gente aprendendo as coisas. Aaaaaah! Eu nunca ouvi falar de uma criatura que podia ser mais forte do que a mais forte. Agora, você devia estar celebrando sobre a maior vitória de todas. E esquecer sobre perseguir minhas amigas que lhes estavam. Estão correndo. Só esqueça elas. Entendeu? O que a... A fronte de liberação das bonecas faz? É? Por que eu devia te falar, idiota? Baca! Aí, acho que... Pegar as bonecas aí... Isso aqui vai... Vou usar o Sankybun. Vou usar o Sankybun. Não precisa correr. Não precisa correr. Mas tem que procurar os garotinhas. Não precisa correr. Não precisa correr. Ó, fangame. Tem uns pokémon seguindo. Jogo oficial não tem. É a vida, né? Quer dizer, agora vai ter. Com o pokémon desgouro. Vai aí. Vê com o pokémon desgouro. Cadê as molecagem? Posso ter uma ordem específica e depois eu vou... Tem que ir na ordem certa. Eles nos encontraram. Tá, e é a sua vez. Vamos lá, né? Sir não pode ter perdido. Mas isso vai ser a sua última vitória. Brinque comigo. Não. Oh... Eu acho que vai ser bastante comum ficar esses tempos que eu não falo muita coisa, né? Os streamers tem que sempre ficar falando, 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 falando... Mas é, é a vida, né? Hum... A Cerno provavelmente tá num... Acho que ela deve tá no meu top 10, assim, tipo, personagens... Ela é engraçada também... As coisas dela... Ah, eu sou a mais forte e tal... ... ... ... Ixi, a gente tá vendo que vai demorar isso aqui... A outra com habilidade, tipo... ...absorba... E eu dano nada de dano Acho que vou colocar pouco lá E o outro somem, então na barreira Ah, eu perdi, mesmo que eu estava bem confiante Que dê Dá uma escurada, né? Que facilmente essa vida de treinador de boneco como você Vamos procurar mais uma Deve estar nesses espaços aí Que são fechados E verdes Ali Agora eu tenho os três Você não sabe quando parar, sabe? Derrote elas, Riggle Eu acho que é minha vez Mande suas bonecas agora Agora, se você não quiser eu vou lutar com você É bem adorável como cada uma delas tem A boneca dos outros Do cima da equipe E eu estou tipo meio curvado assim na frente Minhas costas já estou meio brumando Acho que mesmo Se ficar meio baixo eu não me perdoe Porque eu preciso sentar um pouco A imagem já está me pegando Se não está tipo mais longe do que eu venho Só que eu tenho uma para mais que eu perdoe Ah não, ela tem Bombo de massa Mas não é aqueles blocos que São cinco vezes Pela... Pela animaçãozinha parece Pela animaçãozinha parece Derrotou o Riggle Eu não posso acreditar que eu perdi Como eu devia... De que maneira eu devia vencer Agora está para cá, certeza, certeza Miriam... Que medo Mas... Não... Se você, a boneca carregando o humano, escute a minha canção e esteja aterrorizado. Seria legal se eu fizesse uma fala diferente pra cada, mas eu vou provavelmente esquecer e misturar tudo. Então, não precisa fazer isso. Eu tô achando que tá meio erdo do texto. Morro toda noite. E aí, adoro esses golpes de vazio. E aí, adoro esses golpes de vazio. E aí, ah! Ordem de esquerda! Ordem deonce ele! Ordem de esquerda! Escova toda noite! Sim. Irた rápido! Tem, de repente muito paz! Isso aí é produto que parece que não éramos mais simpático. Onde está dano? Não posso esquecer de que eles não aprendem habilidade automaticamente quando eles passam de mesa, então eu tenho que passar lá no menuzinho. Store liga. Dê loira para que eles passam. Não conseguia o outro lado. Onde está o link. Perdoar minhas nada. Portanto, tudo mal. Portanto, tudo mal. Tempo de fazer. Eu tenho dúvida. Eu tenho que ir котas. Mas não só eu acho que eu teria ganhado se fosse de noite. Vamos ver as habilidades dos meus pokémon aqui. 10% de chance de cegar o plant. 10% de chance de cegar o plant. Eu nem estou usando as outras coisas. Olha só um ataque espiral. Estão aprendendo bastante o toque, né? Tô de cara. Tem bastante coisa de... Que tanto. Nossa... As moças ali no... Procura a ultima que falta. Cadê? Você não deve estar aqui, né? Debaixo do fio umas 3 vezes. E sua resistência está ficando irritante. Sua interferência com a nossa agenda para aqui agora. Sim, eu sou a líder. Rúmia. Eu não pareço como uma líder? O que se diz? Ah... Agora você está sendo irritante. Bem, de qualquer maneira, eu sou a líder e esse é um duelo de nirro de líder. Eita... Outra muscula. Chessões, ela tem uns 5. Talvez eu já perdoe aqui. Mas pelo menos eu tenho umas habilidades novas. E tem chance de cegar pelo visto. Então vai ser legal. Não mata. Obrigado. Eita. Eita... Eita... Mh... Deixa eu dar um resultado... Mh... Eu só não posso demorar muito que ela vai ficar vazia e depois nunca mais eu vou acertar. Errei uma vez! Errei duas vezes! Errei, não tem resistência! Ah vai, eu vou derrotar mais uma vez. Será que aconteceu mesmo? Descobri quando acertar, né? Eita, critical hit! E super efetivo! Boa, Kokoro! Essa arome deve ser mais forte da arome. Mas na frente da minha, Kokoro jamais será vitoriosa. Ah, é bem! Tico de natureza me lembrou agora Eu espero que na tradução brasileira de Pokémon eles ficam falando tipo grama Eles ficam chamando tipo vegetal o tempo todo Que engraçado eles Tá ficando tunado a música E aí 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 Não pude evitar. Você disse que tem informação sobre as bonecas escritas no livro do Yoma? Se este for o caso, eu posso saber algo também. Sério? Não fique muito feliz ainda. É só um rumor, mas um livro de Yoma tipo esse pode estar aparecendo em vários lugares ao redor de Gensoku. Se você procurar, você vai ser capaz de encontrar algo. Desde que eu saiba, deve ter um sobresupervisão do Eremita no mausoléu do Espírito Divino. Aliás, bem, você não parece ter um tipo de conhecimento de bonecas. Você é o cara, a pessoa de fora que repeliu a fronte de liberação, não foi? Ah, eu vi! Entendi! Então você disse que essa pessoa pode coletar livros de Yoma na Binha, certo? Você pode procurar esses livros de Yoma? Você disse que quer mais informação sobre as bonecas. Que tal isso? Se você trouxer eles aqui pra mim, eu vou decifrar todos eles pra você. Ok. Obrigada, eu vou estar ansiosa por isso. Então, posso te dar um pouco de guia? Deontrar os livros vai ser difícil. Eu vou estar esperando logo de fora, então venha quando você estiver pronto. Eu estava esperando por você. Pera, o quê? Você não era assim? Por que você parece tão surpresa? Sou eu! Certo, eu não introduzi. Eu sou um Mamizofu Tatsuya. Disfarça essa minha especialidade. Ei, você está indo pro mausoléu do Espírito Divino? Pra fazer isso, você tem que lidar com o guarda no sul da vila. Pra isso, a forma da Rieda vai ser a melhor. Venha, fique atrás de mim. Ainda à frente eu tenho uns locais perigosos. Ah, Mestre Rieda. Essa pessoa está me acompanhando. Eles usam bem as bonecas, então não se preocupe. Por favor, me deixe passar. Não pode ser. Você é a famosa... Ah, vai em frente. Ei. O mozoléu do Espírito Divino está atrás do Templo Budista. Pelo que eu vi, o livro do Yomo está na... Está na posse da Toyosa Tomimi no Miko. Eu tenho muita coisa pra fazer, então não vou te levar pra lá. Ao invés disso, eu posso pelo menos curar as suas bonecas antes de te enviar no seu jornal. Bonecas foram curadas. Vou dizer mais uma vez, o mozoléu do Espírito Divino está atrás do Templo Budista. Não se perca. O cara não deixava eu passar, mas tem umas pessoas aqui. Conforme você vai longe da vila humana, as bonecas selvagens ficam mais fortes. Se preparar é se prevenir. Faça questão de estar bem preparado. Eita. Você quer dançar comigo, né? Ah, não. Ela até me acoperou. Uma coisa que eu tenho que me acoperar... Eita, Mood. Mood habilidade de Pokémon que... Uma das habilidades do Biduff. Que aumenta dois status aleatórios. E diminui um status aleatório. Essa habilidade do Pokémon, ela chegou a ser banida. Só porque os Biduff conseguiam dar... Protect. E ficar aumentando status o tempo todo. Aí se aumentava invasiva era... Ficava muito absurdo. Ficava muito na sorte, assim. Recentemente eu estava fazendo as bonecas dançar ao invés de papel. Ok. Ou se tem alguma boneca da hora aqui. Kotohime. Eu não sei de qual Toho ela é. Só sei que ela morreu com super efetivo. Vamos ver, vamos ver. Fiyatsu Hashi. Os Torros que eu mais conheço são os... Torros de... Da Moção Escarlate... 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 Dos 0-6. Um 0-6. Acho que é do 0-6 pra frente. Esse jogo tem as bonecas de tombos. Capturada a Yatsuhashi. Iiii... Makyoko, salvagem. Vamos capturar tudo porque... Eu quero ser o mestre das bonecas. Isso não soa tão bom. Lê 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 lê. Ah não. O coroa é fraco. É esses tipos de ataques. Deixa eu salvar só porque... Evitar desastres, né? É bom. Ainda mais que eu acabei de jogar praticamente uma hora e meia que eu to jogando quase. Se eu perder uma hora e meia que eu ia ficar bem alegre. É isso aí. É bom, mas eu vou pegar umas das bonecas. Outro foto de mim. Vamos lá. 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 Vou dar na box pra trinóloga em vez. Tem que ver os tipos também né. De aço e nether. Void Luthor. Som. Dark. Outro de som. Vou tocar com a base. Vou furar mais um pouco o cemitério e ver se tem algo legal lá. Provavelmente mais fantasmas. Eita. Suquilite. Prisa de presilha de cabelo. Quando segurado o poder de habilidades do tipo nether são aumentadas. Um pouquinho menos de pomada não. Agora olha aqui. Eita. 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 Faltas, ataque... Special attack. Aquelas garotas não são... Nenhuma delas luta corpo a corpo mesmo. Não faria sentido o seu ataque físico. O que? Você devia pelo menos tentar e parecer surpresa para fazer as coisas interessantes. Tem outra moça aí. Eu estou com os meus bichos todos quebrados. Quando né? Tem agora. Ah, eu não vou permitir que você vá em frente, com as comandadas para não deixar ninguém ou nada passar. Jangshin. Jangshin é tipo um zumbi chineso. Vai vampiro. Pelas mãos, deve ser o mesmo zumbi. Eu vou dar um exemplo de outro Jangshin, mas eu esqueci o nome da gloria. Que tem no Darksiders. Ah, Darksiders, Darkstalkers. Ela tem Corpo Azul. Não... Tchã, eu chego até com os três shikas. Eu me perdi Fio de contrato Se eu não me engano essa é o que é o melhor É o melhor, é tipo a Great Ball Eita Tujiko Eu nem sei quem que é essa Tujiko Deve ser dos primeiros 6 Tujiko Deve ser dos primeiros 6 Tujiko Eita, aqui tem uma muita cara de Deadpool Ah, por que você está em tal lugar? Eita Se você chegou até aqui Então significa que a garota não pode te parar Eu sou Seiga Mesmo que eu não tenha nada contra você Eu vou te atacar Eita Ah não Ah, ele é minha, tá seiga Eu quero batalhão Esse cara termina como se não é melhor Eu acho que não Jesus Sinto falta de ganhar experiência no meio da batalha Porque eu vi essa barra de experiência aí Quase pra matar o bicho Não pegou a XP, é triste Eu acho que sim Tmail ação Um E集 Olha Um Trap 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 Isso é um dos motivos, isso que você viu agora é um dos motivos que eu não gosto de jogar muito no Nuzloc no Pokémon, porque eles deixam os Pokémon morrer e não importar muito. E aí no Nuzloc eu não posso fazer isso, eu tenho que... Vamos dar uma Gameplay. Eu tô sendo. Ah, esplêndido! Que... é, pupeteira demais, não é? Você é o novo discípulo? Se for, então foi inútil parar você. Por favor, faça o que você quiser. Eu não sei, nem sei porque eu tô aqui, mas... Música 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 Ah, uma coisa que acontece às vezes é das bonecas morrerem, mas elas pegam XP, ganham mais HP e aí por causa disso elas revivem, assim. Você está querendo ser a nova aprendiz do príncipe da coroa? Vamos fazer as nossas melhores juntos. O príncipe da coroa é mulher, mas realmente legal. Você parece cansada, vamos descansar aqui. Obrigado. O Hermite deve estar na construção mais interna. Essa música está meio ó... Ó! Por que você está aqui? Você não... É... Você não é alguém que está aqui só para pegar o meu favor. Bom, então, provavelmente é o melhor para você não falar suas opiniões. Mas... Ela fala de um jeito muito estranho. Nós... É... Virarmos... É tudo... É... Ah, é um fato de nós... Afastarmos todo mundo que vem, é só uma história. Se você quiser passar, vem, eu vou te derrotar. Quando eu joguei o original, eu nem lembro de ter entrado no mausoleu assim para lutar. Eu acho que por causa da expansão eles mudaram um pouco a história. A expansão que colocou os personagens do Tohoku e da lua. Se bem que já saiu o Tohoku 16, não sei se eles quisessem fazer outra expansão com o Tohoku 16. A expansão é o Tatic. Eita. Não fique muito feliz só porque você pode vencer um de mim. De qualquer jeito você não vai ser capaz de chegar no príncipe da coroa nesse ritmo. Às vezes o príncipe da coroa vem aqui para a vida e dá dicas para a gente. Somos gratos por isso. O mausoleu do espírito divino é construído no topo de um subespaço chamado o mundo eremita. Isso é demais. Só aquele... ...eremito que... ...faz... ...buracos nas paredes e as coisas normalmente passam. O que traz você aqui? Eu vim aqui para capturar todos os eremita-mos. O meu nome manda nome na foto. Apesar de eu ter sido... ...de ter sido chamada... Ah! Tua Arachie. Tu és o miscriante que roubou o objeto de importância do nosso príncipe da coroa. ... É... És... ...unfortúnio mas... ...tal estratégia falhará... ...porque... ...eu vim... ...então... ...se prepare para saber... ...o poder dessa fusão e... ...a arte secreta do... ...do Mononobi... ...em todo o caminho do Tau. Tá bom... E aí 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 ...prepetivo. Ah, oi, Ketrock. Me perguntou onde eu consigo pegar esse jogo. Eu peguei no... ...achei o pastebin lá no VP. Depois eu te passo o link. Só meio rolê, porque você tem que instalar o... ...jogo normal. Instalar os Updates do jogo normal. Instalar a tradução do jogo normal. Depois você instala... ...o DLC, os Updates do DLC. E aí por último a tradução do DLC. O inimigo vai faltar para esmaior. E aí... Ah... ...esta derrota minha. Bom... Talvez esta... ...este desafio capaz de mostrar o poder do Príncipe da Coroa. Minhas desculpas, Príncipe da Coroa. Porque eu passei tempo demais nesta luta. Muito bem. Eu demonstrarei meu suporte do Príncipe da Coroa. Aumentando o espírito dele... ...dela com uma... ...com... ...bastante animação. Hum... Hmm... Estou usando... Sola com Coroa. Vamos ver outros. ...skill... 10% de chance de default. Aumenta vazio. Retaliação. Poder aumenta se molhado. Ah, essa retaliação é igual a um Pokémon. Retalhante. Sopro da Calamidade. Poder dobra se o usuário tem algum status. Ignora a penalidade de status de darkness. Densa quática, né? Raio de energia, 10% de chance de paralisar. Estimulando e diminuir a precisão de anemia. Aumenta vazio. Aumenta vazio. Bom, vamos lá. Eita. Ok, olha o Dangle. Ah, o Gualdangle deve ser item de cura. Eu quero recuperar a segunda de HP. Acho que meu time está ok, para o que vier pela frente. Aí está ela. Ah, alguém que quer uma lição introdutória? Eu sei, você está aqui por algo a mais. Sua ganância diz. Bem, este livro do Jioma é seu propósito de vir aqui, eu me pergunto. Fufufu. É... Eu sabia. Alguma coisa que você ouviu rumores? Ou é uma sugestão de alguém? Eu não sei suas intenções, mas eu não vou entregar tão facilmente. Vamos ter uma batalha então, para decidir com um jogo que... É o jeito de Gensokyo, não é? Eita. Hum... Essa Tojiko era elétrica, mas eu não sei o que dá bem elétrica. Vou tentar isso de Nether, porque ela tinha coisa de Nether. Aumenta esse pd Eita, espiracativo Vamos trocar Eita, espiracativo Cacarau Cacarau Se eu pegar uma micro, eu já sei do que que eu vou melhorar. Estrelas juntas! Ah não, ela tava no setup, ela vai me... ela vai me dar sweep! Socorro! Mas ela ficou cega. Cega é um status, que deve ser fácil de entender. Pra esses RPGs, né? Você fica com menos precisão. Eita! Vai começar o sweep! Não, não. VH! Ech! Jesus! Vai dar o sweep em tudo mesmo. Jesus! Ei! Acabou o sweep dela. Foi que matou todos os melhores. Vamos! 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 Não sei se eu perco ou... Só tento vencer por... ... 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 Ok, o fantasma ganha distância. Eu não sei o tipo da flutuante. Eu também não sei o tipo da Mico. Eu vou tentar matar uma mensagem. Eu vou tentar matar uma mensagem. Eu vou tentar. Eu vou tentar matar uma mensagem. Eu vou tentar matar uma mensagem. Hum, ela é resistente assim. Olha só, descobri um personagem boa contra ela. Eu vou tentar matar uma mensagem. Eu vou tentar matar uma mensagem. O que ela achou? Boles de água. Cadê o demônio? Espero que seja mais rápido. Não era. Dá voortura de novo. Precisa usar retaliação. Ainda mais bem. Não é, foi docente. Só não ficar paralisado aqui. Eu acho que eu ganho. Ié... Iêê! Humm, eu tava pegando leve... mas não achava que eu ia perder tão, tão mal o ataque. É que você foi bem, hein? Você me mostrou seu poder, então não tem nada que pode ser feito. Eu vou entregar o livro do Yoma. Eu não disse que eu ia entregar. Eu não disse que eu não ia entregar. Eu não achava que ia ter humanas interessadas em livros de Yoma. Ah, não tem nenhum significado mais profundo aqui. E o primeiro livro? Não sei se os livros são como insígnios nesse jogo, mas está aí o primeiro livro obtido. Não sei se a fazer nada. Eu não tenho nada. Não sei se a fazer nada. E assim se a deixar de ouvir o livro. Deixa eu fugir. Eu adoro essas coisas bonitas de fugir. Galerinha é só na morte aqui. Eu vou sair da coberna. Você fez um bom trabalho em pegar aquele livro de uma... Quem é você? Eu vi que essa primeira vez me veio dessa forma. O humano que... O humano que... Que te deu um pouco de guia... Um tempo atrás... É... Foi este Yokai é quem manizou. Este é quem realmente eu sou. Me desculpe por te enganar. Agora... É... Bem... Você tem que procurar esses livros de Oma sozinha depois disso. Não tenho nenhuma ideia onde os outros podem estar. Eu acho que esse é o fim da nossa conversa. Parece que a Rieda tem algo pra dizer quando você voltar pra vida. Se nós desencontramos um... Talvez nós tenhamos uma batalha. Vixi... Se esse batalha agora eu ia ficar bravo porque... Tá tudo quebrado mesmo. E eu não quis curar um lugar fácil de curar lá. Então... Essa é a área de uma carreira. Deve ter mais uma carreira. Ou não... Não. O cara... Eu já fui... Então então... Eu zaguei... Eu já fui... Uma carreira... Mais uma carreira... Não. Eu já fui... E não é... Eu já fui... Eu estava em cima do... Os alienígenas ai Vou capturar ela para ver o que tem O que ela pode nos oferecer A Mesa de deixar o Playstation nos 해주ou A Mesa de chegar A Mesa de dar no rival A Mesa de deveria ter sido21 E o que eu penso é para ver? A Mesa de estréia Não está só com as minhas miradas Mas não estou aqui Mas não estou aqui E se eu for a minha esfera E depois ainda estou aqui Não estou na frente O nome perfeito para ela. Deixa eu fugir, porque eu quero voltar para a cidade. Fala para falar com ela, com essa moça aqui. Fala para falar com ela. Ah, é Nabinha! Como que foi? Você ouviu da Kosuzu? Kosuzu? Ah, as bonecas são afetadas por livros e uma. Então não está vindo só da vila. Entendi. Isso pode ser bem a hora certa. É só uma sugestão, mas que tal fazer uma investigação? A investigação na vila humana é limitada. E buscar do lado de fora vai te trazer mais informações mais rápido. Não acredito. O perigo do mundo de fora da vila não dá para evitar, mas com suas bonecas você deve ficar seguro. Que tal? Você vai? Pode ser. Ah, que ótimo! Mesmo comigo procurando ainda vai levar um tempo. Bom, leve isso. O livro das bonecas. O livro das bonecas. Esse é o livro das bonecas. Ele guarda as bonecas que você encontra usando um poder misterioso. As bonecas vão ser automaticamente guardadas, uma vez que capturadas. Eu acredito que vai ser bem útil para você. E recomendo que você vá para Corindou, para começar a sua jornada. Se você perguntar, ele vai preparar algumas ferramentas que podem ser úteis para você na jornada. Quando você for para o oeste da vida humana, você vai eventualmente se deparar com a Floresta da Magia. Na frente disso, é Corindou. Por favor, tome cuidado nas nossas viagens. Então, continuaremos a nossa jornada para Corindou. Uma próxima string aí. Eu vou tentar avisar... A ideia era para fazer toda quinta, mas talvez eu consiga arranjar mais tempo de fazer em outro dia da semana. Tipo... Talvez amanhã eu consiga fazer mais string desse jogo. Talvez no domingo. Qualquer coisa eu vou avisar antes de ser longe. Por isso é bom ficar de olho no nosso Twitter lá do Capitão Nava. Ou também, se quiser, dar o follow no Twitch do Capitão Nava. Que é... Que aí você vai receber notificação que não vai ficar online assim. E é isso por hoje. Espero que tenha sido um lugar. Nos veremos numa próxima aí. Com prefer... De preferência com mais Touhoumon. Até acabar essa história. Até mais aí. Seus... Sounabos.